Estamos aqui na Academia Celta e a melhor academia de Alphaville, mas por que, Pérsio? É isso aí, Milena. Nós somos a melhor academia de Alphaville porque nós temos os melhores treinadores, os melhores equipamentos, toalha de treino, toalha de banho, água mineral fresca, frutas, 5 horas de estacionamento, tudo isso pra você que treina aqui com a gente. Mês do cliente, mês de setembro, quem se matricular agora em setembro tem condição especial, né? Tem sim, Milena. Matriculando-se nesse mês de setembro, você ganha 50% da taxa de adesão, mais 14% de desconto no seu plano anual de tabela. E você gosta de treinar com um amigo? Então tem condição especial pra você também. Conta pra eles. Pra você treinar mais motivado, nós estamos dando 15 dias grátis pra você trazer um amigo pra treinar junto com você. Vem pra cá, vem pra Academia Celta, que fica aqui no Complexo Brascan. Qual que é o endereço? A menina Andrômeda, 885. Celta Academia! A sua melhor escolha em estilo de vida saudável. Vem pra Celta!